Estamos de volta, muito bacana. O Lelo sempre puxando audiência pra cima, hein, Lelo? O que eu faço? O que tu vai fazer amanhã, Lelo? Volta pra cá. Eu quero que tu viesse arranjar uma pauta boa todo dia, assim, que nem essa. Tipo, recentemente foram os presídios, né? É. Agora, isso aqui, em primeiro lugar, a gente quer vivo, tá, Aurélio Deca? Segundo lugar, volte sempre, por favor, e vamos contar muito sobre isso. Nós temos um vídeo pra passar. Primeiro lugar, quem tem loja, tem Sindy Lojas. Vamos lá? Sindy Lojas Novo Hamburgo. Defendemos os interesses da classe lojista e disponibilizamos vários serviços, como certificação digital, proteção ao crédito, cartão Sindy Lojas e Sesc Empresário, assessoria jurídica e centro de eventos. Tudo isso com uma só finalidade, impulsionar o comércio varejista. Somos referência regional em representatividade, sempre preocupado com valores como transparência, ética, liderança, comprometimento e inovação. A gente também fez uma gravação, alguns vídeos, né, Alex? Uma série de entrevistas, uma reportagem extensa, que vai ser desdobrada, na verdade, em várias matérias, sobre a abertura do Parcão, a reabertura do Parcão nessa manhã, depois de alguns meses em obras. Um belo evento, muita gente desde as primeiras horas e, à tarde, então, a Barão de Santo Ângelo completamente lotada, quase até lá em cima, na Adalto Filho, a Tele na Sapiranga, as ruas ao redor, a Unimed, o pessoal achou que tinha um grande evento na Unimed, Jorge, porque o que tinha de gente estava totalmente tomado, Carina. Pessoas que deixaram de ir, que me falaram, porque estava muito... Alguém comentou, inclusive, nas redes sociais também, só muita gente, não vai ser hoje, vou rever. Está lindo demais, muito bonito, muita gente feliz por poder se poderar novamente desse espaço, que é efetivamente nosso, que a municipalidade nos entregou hoje, com tamanha qualidade. Vamos rodar esse vídeo, são só imagens que a gente tem por enquanto, né? Muito bom, vamos lá, olha só. Bonitos, né, Carina, esses brinquedos? Nossa, é muito emocionante mesmo. O projeto é muito bonito como um todo. O projeto todo. Olha as quadras esportivas. Eu que já estou há três gerações aí, né? Eu digo assim, porque agora eu vou trazer os meus netos para o Parcão, é um grande orgulho mesmo trazer para o espaço. Enquanto tiver netos, né, Carina? Não, não, eu tenho três. Eu sei, eu estou brincando. Na verdade... Eu tenho três. Poderiam ser filhos, mas são netos. Isso aí, poderia ser filhos. Olha a alegria desse cachorro. O que eu vi de cachorro? Cachorro de médio porte, médio a grande porte também. Sim, sim. Claro, muito querido. O que eu achei bacana também foi o seguinte, é o comentário do pessoal, realmente, que a nossa prefeita lá é arquiteto urbanista, né? E eu ouvi muitos comentários de arquitetos e urbanistas sobre o Parcão. Isso a gente tem que levar em consideração, né? Quando eles ficam realmente dizendo que o projeto é lindíssimo, no caso do Guto Sheffield também, que foi um que comentou, né? E eu logo botei no Instagram, olha, isso tem um valor, né? Um comentário de uma pessoa que realmente é da área, né? Da área da arquitetura e do urbanismo, para poder comentar isso também em termos de distribuição do espaço, né? E de como as pessoas podem ocupar o espaço. Enquanto a gente ocupa esses espaços, as pessoas de bem ocupam esses espaços, fica mais difícil para as pessoas, né? Não tão bem intencionadas, ocuparem. A prefeita falou exatamente isso, né? Falou as pessoas de bem ocupando os espaços públicos. Algumas coisas que eu anotei, então, mais brinquedos, né? Para as crianças, aparelhos de exercício para adultos e idosos, né? Os novos banheiros ficaram realmente muito bonitos. Nova grama, 54 hectares de vegetação nativa. Tinha hoje tendas de artesanato, né? E muitos guardas municipais, né? Estava bastante lotado, mas com muitos guardas municipais. Até teve um pessoal lá que queria entrar de carro, botar um carro meio torto lá, meio enviasado, e os guardas não deixaram. Então, está prevalecendo a disciplina. Então, de parabéns. Achei interessante, destacando aí a fala do prefeito, voltando a isso, a este ponto, Karina. Se envolveram muito diretamente em todo esse processo os secretários do Udo, o Udo Sarlé, que é o secretário do Meio Ambiente, e o secretário Faisal Caram, por conta de ser o secretário de Obras, e, enfim, a equipe está diretamente ligada e acompanhando tudo isso. Mas a equipe da prefeita em peso. Praticamente todo o secretariado dela presente. E também a economia solidária, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representada também. Exatamente. O trabalho das pessoas que estavam lá eram ligadas à economia solidária. Gostei muito da palavra do deputado Lucas, o deputado Lucas Redeca, que estava presente, pai do João, mais conhecido como pai do João. Está todo bobo, contou que não quer sair de casa, quer ficar só com o João agora, mas está feliz da vida com a chegada do João. Lembrando que... Vou aproveitar e vou mandar um abraço para a Manu, né? Está lá cuidando do Joãozinho. Não foi, estava cuidando do João, exatamente. O deputado Lucas, lembrando que é uma obra que começou no governo passado, com o apoio do BID, destacou que começou no governo passado, que estava um pouco parado, que retomaram, e tiveram esse princípio de, bom, vamos fazer muito bem feito aqui. Nesse meio tempo, entregaram novamente para a nossa comunidade o Floresta Imperial, com várias adequações. Hoje é um parque que tem segurança, hoje é um parque que está reformulado. E a prefeita destacou que o próximo passo agora é o nosso terceiro parque, o Parque do Trabalhador. A partir de agora, já começam a cuidar das obras para a revitalização daquele espaço, que é enorme, belíssimo. Primavera e Petrópolis, basicamente os bairros ali. Sanga Funda, né? Mais conhecido como Sanga Funda, né? Buraco do Raio. Isso aí. Belíssimo espaço. Não, muito menor que o Henrique Ressler, que é o nosso parcão, sem sombra de dúvida. Mas é muito grande ali, né? É grande. Ele é muito grande. Ali, ultimamente, tem acontecido vários eventos, mas a gente sabe que precisa de uma infraestrutura diferente e um cuidado estético, sobretudo. Tem até uma escola ali dentro. Tem uma escola de samba ali dentro também, né? E uma escola infantil ali também. Tem uma escola de educação infantil, tem espaço para praticar educação. É importante comentar um pouquinho. Quando tem velho, com vida velha, já tem falada, aí tem que ir. Vira e mexe e lhe está contando como era boa essa cidade. Mas é, a cidade de Novo Mundo tem uma luta enorme para conseguir essa área. Nos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, foi uma batalha. As pessoas aqui se dedicaram para pressionar, na época, a prefeitura para desapropriar aquela área de 50 e... 52, 52. 52. 52. 52. É 51, alguma coisa. 52. Eu acho que sim. 52. Então, foi o gerador Paquetá, da empresa Paquetá. Foi desapropriado, a empresa não queria. Deu uma confusão contra o jornal. Deus o meu, uma queixa generalizada, porque não podia... Deu certo. A cidade se posicionou e conseguiu, então. Agora, as pessoas falaram, o que tem o parcão? Não, não, pera um pouco. Ali na frente, vamos falar em 20, 30, 40, 50 anos. Olha o Central Park, em Nova Iorque, pelo amor de Deus. Aquele sujeito que fez o Central Park, em Nova Iorque, tem que ter uma estátua em cada esquina. E Novo Mundo vai ficar assim, é evidente que vai. Esse parcão, ele vai estar daqui a pouco no centro da cidade. As pessoas vão se impressionar, mas como é que essa cidade tem uma área desse tamanho, dentro do centro? A mesma coisa que São Paulo tinha, o aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas e São Paulo, quando construíram, mas é muito longe, muito longe. Hoje está cercado de prédios e tal. Mas eu vim por um trajeto, depois fiz por outro. E daí eu disse assim, nossa, mas é super perto do centro. Eu achei perto já. Mas o centro vai chegar lá, isso é o tempo de tempo. Daí sim, as pessoas vão vir no Congur para conhecer uma área de 52 hectares no centro. Isso vai ser um fenômeno aqui no Rio Grande do Sul. Porque ele começa numa rua central, praticamente, que é ali nas bancas, digamos, a Gomes Portinho, ele desemboca lá no Parcão. Então, do centro, você chega lá. É uma estradinha ali para baixo. Sim. É um grande patrimônio, mas no futuro vai ter uma atração turística para as pessoas virem conhecer como é que uma cidade conseguiu fazer isso. Como? De que jeito? Essa é a importância das pessoas que enxergam longe os movimentos que uma cidade faz e tomam as medidas corretas, mesmo contra os interesses que não são poucos. Imagina trabalhar contra um grande grupo como é a Paquetá, com toda a força e importância que ainda tem em toda a nossa região. Não é só o Paquetá, porque dizem o que seria do verde se todos gostassem das imobiliárias. Isso não consegue segurar. Maravilha. O ímpeto de ganhar dinheiro lá em cima disso é muito grande. Temos novidade também na área econômica, hein, Rino? Sim. Temos uma grande... Tem uma boa notícia para nós, né? Tem uma boa notícia para dar para a população de Novo Hamburgo, na verdade. Em primeira mão. Bom, eu estou muito feliz e muito otimista. Esse otimismo se dá por conta de uma publicação de ontem de amanhã da Receita Federal de Novo Hamburgo, anunciando que amanhã será liberado o primeiro lote da restituição do imposto de renda. Mas o que vem... Que desdobramentos podemos ter a respeito dessa notícia? Acontece que quem publicou isso foi a Receita Federal de Novo Hamburgo e serão contemplados 14 mil e 400 pessoas aqui na nossa região. E vai começar a circular na nossa economia 19 milhões e 900 mil reais. Ou seja, algo em torno de 20 milhões de reais passam a circular amanhã, a partir de amanhã, na nossa economia. Bares, restaurantes, hotéis, motéis, comércio, bens e serviços são os que mais vão ser contemplados com esse dinheiro que, com certeza, vai começar a engrossar o caldo da nossa economia local. Isso é restituição do imposto de renda? São 14 mil e 400 contemplados e são quase 20 milhões de reais que vão começar a ser injetados na nossa economia. Por esse perfil que você está nos dando, das pessoas que retornam o seu bolso, aquilo que já pagaram de imposto de renda, a gente pode imaginar que grande parte disso não vai para pagar conta. Vai efetivamente para fomentar o consumo? Sim, isso eu falo com absoluta certeza, Rodrigo, porque nós temos a notícia de que a população hoje está bem menos endividada do que até o final do ano que passou. Isso eu falo através de pesquisas que se tem, de consultas, a SPC e outros, que quando foi liberado a primeira parcela do 13º salário do ano passado, isso foi dia 20 de novembro, e isso nos deixou deveras preocupados, esse dinheiro, quase 90% desse dinheiro foi designado para que o consumidor honrasse dívidas contraídas anteriormente. E aí, a partir do momento que a segunda parcela em dezembro foi liberada para os funcionários, ainda terminaram de pagar as suas contas e aí surgiu um novo comportamento do consumidor. Hoje é muito comum nas nossas lojas chegar um consumidor e pedir preço, não, eu quero saber quanto é que custa isso aqui, à vista no dinheiro ou no débito ou no máximo uma vez no crédito. O que ele diz? Eu não quero me endividar. Isso é muito comum, comum, é diário. O próprio consumidor diz, eu não quero mais me endividar. Ele diz isso para o balconista. Então, efetivamente, nós estamos diante de um novo comportamento de consumidor, que até pouco tempo atrás era diferente. Estamos racionalizando mais o nosso consumo, Evandro? Eu acho que sim. O consumidor está entendendo um pouco mais de economia, de gestão financeira. Tanto quem faz aplicações, mas mais, digamos, a população em geral de como usar o dinheiro, como usar o cartão de crédito, de continuar comprando, mas de forma a não se prejudicar. Então, isso aí está sendo bem divulgado. E tem novas regras, que o cartão de crédito diminuiu um pouco os juros. Tem aquela nova regra que a pessoa não pode mais assumir novas dívidas, se já tem. Não pode mais parcelar no cartão com tanta... mudou algumas coisas. Então, acho que nós temos aí um novo consumidor que vai chegar. Isso vai ser bom para o comércio, porque daí também vai dar uma garantia, né? Opa, de implência menor. É verdade, Evandro, porque nós percebemos que hoje o consumidor, ele é verdade, que ele está muito mais exigente. Mas isso, para nós, é muito bom, porque isso estabelece um parâmetro para que a gente se puxe e comece a atender de uma forma mais adequada o consumidor. Qualifica. Qualifica o logista. E a gente percebe o consumidor mais pé no chão. E é o ciclo da economia, né? Menos inadimplência é menos juros. Daí que é igual a menos inadimplência que é menos juros. Então, é um círculo. Nesse caso, cada vez mais virtuoso. Exatamente. Se a gente manter isso, vai ser sempre num círculo de crescimento da economia. Muito bem. O Remy, segundo semestre, tradicionalmente, é muito melhor, né? Sim. Tem menos imposto para pagar. Nós tivemos, desde o segundo semestre de 2014 até o final do ano passado, 2016, tivemos trimestralmente queda nas vendas e tivemos sempre um faturamento mais baixo, porque a economia foi perdendo fôlego. E agora a gente percebe que, a partir do início desse ano, a economia começou naquela curva ascendente, porque nós estávamos numa descendente da metade de 2014 até dezembro de 2016. Se fizer o eletrocardiograma, estava sempre assim a economia. E agora, nós chegamos no fundo do poço, não está assim ótimo. Os economistas costumam dizer que a economia está despiorando. Não é que ela está melhorando. Mas isso, para nós, é auspicioso, porque despiorando é melhor do que piorando. Sem dúvida. Então, nós estamos começando uma curva ascendente. Não de grande monta, mas é uma curva ascendente. O Remy já tinha falado, mas não me surpreende, tá, Remy? Não me surpreende. E o Moacir está lembrando aqui, o Moacir lá da Lucfer, fechaduras, Grêmio 1 a 0. Coitado, coitados colorados, o Pedro não está aí hoje para acompanhar, para sofrer com a gente. Lelo, tem duas coisas que tu ainda não contou para a gente. A primeira é, que história é essa de ir para o sinal e de dinheiro? De manhã cedo, sete horas, por aí o portal do Joalias veio, então, para o centro, tiramos as últimas fotos. E aí eu disse para ele, tio, eu quero fazer uma coisa que eu sempre pensei em fazer. Já que eu estou vestido, eu vou fazer. Me deixa no shopping, me de carona com o cara dele até o shopping. Então, ali no shopping eu abordei os carros, três ou quatro. Aí é na sinaleira do Pio 12 e depois é perto ali do Walmart, já perto do Hotel Sinfonia. Então, eu ficava controlando a sinaleira. Quando fechava a sinaleira, os carros estavam vindo perto e eu aparecia. Só que, é incrível, os carros paravam. Quando eles chegavam perto, eles recuavam. Porque não tinham movimento, não tinha essa coisa que estavam grudados, era cedo. Então, eles ficavam olhando para trás já para ver se não era tudo. Para ficar e para não... Enfim, eu com as mãos assim, à vista, para ver que eu não estava armado, nem nada. Mas eu estava há muito momento. Muito, muito. Então, eu chegava perto com a mão lá no vídeo do Carolina. Botava a mão e aí, então, eu via. Eles abriam o vidro, o motorista abriu o vidro um pouquinho. Não! Não, não. Ninguém me ofendeu nem nada. Sempre, não. E só uma senhora, uma jovem, uma mulher jovem, abriu o vidro. Ela abriu, então, eu com a mão assim. E ela abriu o vidro. Nossa, vou ganhar o vidro. E ela disse, para mim, a surpresa, não, muito obrigado. E aí, muito obrigado. E aí, eu acho que eu disse, obrigado por ver. Te explica, minha filha. Ela falou comigo corajosamente, com aquele tatu que está na frente dela. Então, isso aconteceu e não consegui nenhum. Então, é mentira que eu não poderia sobreviver. O pessoal de rua, ele é transparente. Não, as pessoas percebem e fogem. É isso? Sim, claro. É que o cara que dorme na rua, ele é diferente daquele que vai pedir dinheiro. Não, o que vai pedir dinheiro tem o outro em vila. Eu estava com cobertor e com papelão, mas o braço. Então, o cara não quer saber. Temos fotos? Vamos olhar essas fotos juntos aí. O Lelo vai contar como é que foi a recepção dele no PA. E aí, Lelo, que fotos são essas? A bem da direita, eu estou caminhando ali, feito um Zé Badé. Estou pronto para a noite. Eu teria medo de te encontrar essa noite. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ti. Uma outra ali, eu tinha levado uma luz de LED, que o Jorias pediu, que eu iluminasse lá, já no Banco do Estado do Rio de Janeiro, que era o meu hotel. Então, eu iluminei um pouco o rosto. O que é significativo? Pode trocar. Vamos para a prática, o Fábio. O que é? É... Aí é no receptivo turístico? No... Em baixo ali, já é na rede da loja Delta Sul. Delta Sul. Na Delta Sul. E ali é o... Seus amigos da noite. Não é difícil, claro. Isso é interessante. Depois, quando... Existe uma publicidade, pessoal da noite. Eu disse para eles assim, olha aqui. está muito bom, vocês são meus companheiros vocês são pessoas queridas eu quero contar uma coisa para vocês eu não sou morador de rua eu sou repórter aí eu tirei o boné aí o David disse só podia ser porque eu estava estranhado porque eu me perguntava demais eu estava disfarçando mas é muita pergunta numa noite só volta para essa última foto vamos lá de novo é um amigo de 4 anos ele está como morador de rua em Novo Burgo ele que me deu a estatística ele que era o cafetão dos travestis de Novo Burgo ele que estava preso sim, ele esteve preso os 3 que eu dormi do lado ali eu fui saber que estava preso um ficou preso em Osório, um em Charqueada e ele aqui no Semiaberto em Novo Burgo então ele se propõe o seguinte ali eu estou pedindo esmal ali, ali eu na frente do shopping estendendo a mão e ali do lado então deitado ali tentando dar um cochilo pelo menos porque eu estava morto de cansado volta para nós Lelo, como é que foi no PA? no PA, eu pensei como é que eles... PA ali do lado do Big, né? Joaquim Nabuco que atrasceu agora um posto de tipo canudo tipo UPA, né? então, fui ali, pensei eu pensei que estava derrotado mas não, eram 15 para as 4 da manhã entrei lá tinha só duas pessoas eu pensei, bom, aqui eles não vão me atender mas vamos ver fui perto assim, ah, todo paramentado cheguei perto do vidro boa noite e a pessoa, boa noite o que que podemos servir o senhor? eu digo, ué? não, a primeira pessoa que falou comigo deixou de ser transparente eu queria ver a pressão eu não queria dizer, medir a pressão porque todo mundo fala tirar a pressão agora se tirar a pressão o cara morre mas eu não queria ter medido a pressão então eu disse, eu queria ver a pressão porque eu estou com uma esposa batendo mas diferente, então eu não sei estou preocupado eu queria... ela disse, não, mas nós já vamos atender documento eu disse, eu não tenho documento eu moro na rua eu... há quantos anos o senhor? há quanto tempo o senhor moro? eu digo, estou começando hoje mas não tem documento mas não tem importância mas vamos atender o senhor então é o seguinte o senhor se lembra do último endereço seu? claro, veio o endereço ali do sinfonia do Carlos Gomes 160 para ela não representava não, nós vamos atender só com isso está bom e ela disse só o senhor tem que dizer seu nome demais se eu falar Aurelio Deco que ali tinha um cara da guarda que já estava me espiando e outros atendentes disse, vá eu disse, Aurelio e ela, tá bom tá bem o senhor não tem documento então eu vou dizer qualquer nome porque se não tem documento pode chutar tá bom o senhor vai ser atendido mas eu quero lhe dizer uma coisa eu chegou perto do vídeo e disse, faz o seguinte o senhor vai no albergue porque lá no albergue tem cama tem café da manhã tem segurança o senhor não corre risco nenhum não precisa passar de frio que o senhor está passando então eu queria recomendar que o senhor fosse olha, eu fiquei impressionado com a boa vontade porque eu não precisava fazer nada aquilo agradeci me chamaram fui lá me diram pressão eu estava que nem eu vou na dia gaúcho estava inteiro agora de noite quando eu vim pra cá o evangelho foi buscar eu vou ensinar peguei uma flor botei dentro do casaco eu tomei no mato de terra sobretudo entrei lá tá lotado de gente fui caminhando em direção a guria e ela pensou ué me olhou eu cheguei na frente dela oi e ela ela me galou os olhos e disse tu te lembra de mim? eu disse sim sim tu me atendeu na madrugada sim eu te trouxe uma flor pra ti porque tu foi uma pessoa muito querida eterno gravata sobretudo tu atendeu uma pessoa que não tinha a menor importância pras outras pessoas tá e eu não estou querendo criticar quem quer que seja mas eu preciso dizer que tu foi um alô na minha vida porque foi uma pessoa que me tratou bem e tu não tinha nenhuma razão pra me tratar bem então se eu fosse uma flor eu peguei uma flor que tinha corrido roubado um canteiro eu aprendi bastante coisa nessa parte só não fiz xixi também então eu fiz na morte de Jair Cromenam belo programa dá um abraço no meu mestre e compadre Lelo Lelo muita gente além da questão das drogas além da questão da perda de um parente querido e resolveu viver a rua outros por total falta de oportunidade possibilidades talvez de não saber encontrar outros caminhos muita gente com problemas mentais também psicológicos eu iria ver não vi eu devo ter falado assim talvez em torno de 20 pessoas que não é muito mas enfim eu não falei que nenhuma pessoa que tivesse um desequilíbrio nenhuma todos eles eram centrados mas pessoas que escolheram a rua também por causa das drogas o que é um desequilíbrio psíquico bom químico nesse caso poderia ser mas eu digo assim eles não estão louquendo tu estava nos contando que a partir deste momento tu não vai te satisfazer em simplesmente o que não é pouca coisa fazer esse relato essa narrativa que está lá toda ela descrita no post no face do Lelo tu disse que é uma obsessão tua a partir de agora trabalhar para que esse número de 60 pessoas que vivem nesse entorno seja cada dia menor eu penso que sim primeiro a comunidade de Nova Alburo as pessoas que trabalham se dedicam a construir a sociedade que controla elas tem o direito o direito de não conviver com coisas que amorescem por exemplo o cheiro o cheiro de urino cheiro de ferro em ambiente de trabalho isso não é fácil os comerciantes que chegam na loja mas o que eles vão fazer eles tem que lavar eles tem que passar lavar jato porque quando chega um cliente que vai encontrar papelão vai encontrar saco plato vai encontrar pedaço de pão preço de torresgo lá sei o que vai para outra loja e fica horrível também para a cidade enfim então a população não merece uma convivência agora claro as pessoas não tem mesmo onde ficar elas querem ficar na rua bom elas vão ficar agora quem precisa usou varriu eu dobrei os lixos todos agora o local era mais ímã que não sei mas eu fiz eu dei cada papelão eu dobrei botei numa sacola e fui embora botei no lixo não deixei rastro nenhum dei os meus cobertores dos dois esses amigos do lado eu também para eles utilizarem e tal e tem que ter uma disciplina essas pessoas precisam saber que se a população aceita que eles durmam lá porque afinal de contas é uma opção nova ior o que aconteceu prefeitura chegou a conclusão em dezembro em caso de frio recolhe na marra a polícia vai dar pega pelas pernas pelos braços só que é uma alberta é como se fosse uma prisão os mendigos se juntaram e entraram na justiça e a suprema cor dos Estados Unidos decidiu os moradores de rua tem o direito de morar na rua mesmo que morram mesmo que morram isso é uma opção deles eles querem ficar no frio porque eles ficaram doidos por que estão nos tirando eu quero ficar no frio então isso não vai demorar para chegar aqui esse sentimento de que bom se as pessoas querem morar ali o que vai fazer? vai bater nelas então a cidade precisa estar mais higienizada precisa então o que eles tem que ser conscientizados eles tem que ser punidos eles tem que ser ameaçados como precisa até no sentido de que sujou e limpor não tem essa as pessoas não são empregadas de que não são empregadas abre aspas são bem vindos para o infortuno de ter que viver na rua está bem agora vamos ter uma convência pacífica o leão o leão tu já era uma pessoa muito feliz lá no sinfonia eu imagino a tua alegria em ter reencontrado a tua cama eu tenho vontade de morder eu saltei eu saltei eu comei no banho de 3 horas e meia depois eu saí correndo e saltei tua perna está com ela tá bom gente eu quero dizer o nome da sala Aline Denise Muria Barcelos funcionária do centro de atendimento ali do posto de saúde ela trabalha ali há dois anos das 19 às 7 da manhã sempre faz esse expedito não todos os dias evidentemente pela gentileza pelo trabalho parabéns parabéns Aline pelo belo trabalho vamos para o nosso ponto final Karina Moraes bom meu ponto final primeiro Lelo dia 29 agora a Secretaria de Desenvolvimento Social já está em uma reunião também eles têm um comitê já intersetorial junto com os moradores de rua que é mais legal que é mais bacana para justamente conversar sobre essas questões que são quando é Karina? dia 29 tu me avisa? aham posso participar? sim vou falar com a secretária ela pode ser não deixa pode dar bem não é porta aberta é lá no CREASPOP é isso que eu te perguntei se tu conhecia o CREASPOP se te gastou aí até lá para te saber ah não mas desculpe até estou comentando um equívoco dia 29 não vai ser no CREASPOP vai ser na própria SDS na Davi Canabarro 20 Davi Canabarro 20 tá na Casa da Cidadania tá eu vou partir mais conhecido com a cama do Lelo lá é pertinho do Lelo bom eu queria falar do programa cá entre nós né posso falar de amanhã? pode rapidinho rapidinho amanhã a gente vai conversar então com a Andrea Hilgert que é a fotógrafa que tá fazendo um trabalho muito bacana também misturando um pouco as técnicas digitais e plásticas com a fotografia e a gente vai conhecer esse trabalho dela e também saber das novidades que ela tá ensinando o pessoal aí e a saída automático também tá ensinando fotografia pra iniciados e não iniciados e depois no segundo bloco a gente vai conversar com o Júnior Cavalca da Castela Mário acho que né todo mundo conhece bem o Júnior e o Júnior traz novidades pra gente também nos lançamentos da marca mas não só isso a gente conversa um pouco sobre as pessoas tem um pouquinho de preconceito com espumantes e tal acha por exemplo que se eu tenho um paladar com Moscatel eu não entendo de vinhos essas bobagens assim interessa que a gente tomar o vinho e o espumante que a gente gosta né então tá então vamos desmitificar tudo isso com o Júnior Cavalca 22 horas 22 horas amanhã 22 horas sobre essa questão dos moradores de rua realmente a gente pode usar né os exemplos né que nem foi comentado de outros lugares do Brasil do mundo né precisamos reinventar a roda né ver quem já conseguiu fazer dar certo tem exemplos já que a gente tá vendo né que realmente é um assunto complexo Dória lá em São Paulo e etc né e então é uma mas é uma questão humana né de entender a parte dos sentimentos entender realmente as causas porque que eles estão ali na ali naquilo né a questão da liberdade qual é os motivos que os fazem estar ali e ver se quem quer sair dali e quem quer ficar e sobre a economia notícias boas né o desemprego parou de aumentar no Brasil então né então realmente a economia tá voltando o PIB é pra ser crescente nesse ano e vai ter um pouco ainda de montanha russa política pouco a bastante mas no fim do ano acho que vai ter um saldo positivo tudo bem Emi teu ponto final eu quero fazer um agradecimento especial a Karina Evandro Rodrigo e dizer que cada minuto que se convive com o Lelo é um enriquecimento eu saio daqui muito mais com conhecimento do que eu entrei porque é um professor de vida o Lelo é o nosso multifunção de Novo Hamburgo eu tenho o maior orgulho o maior prazer de ser amigo desse homem então que bom compartilhar esses momentos com o Lelo e dizer também que hoje nós temos eu quero mandar um abraço especial então pro Luiz Fernando Rodenbuche o aniversariante do dia então Luiz Fernando um abraço pra ti tudo de bom e uma boa noite a todos os teus espectadores o Lelo teu ponto final o meu ponto final é uma honra estar aqui com você os teus elogios são imeretíveis ele é muito meu amigo amigo do meu coração não deve muito em corda eu fico honrado de estar aqui cada pessoa que eu conversei lá tem uma história triste eu não encontrei ninguém feliz lá todos tem uma história de falta de amor falta de cordo falta de cafuné falta de estudo é alguma coisa num laço de afetivo que rompeu esse é o ponto incomum de todos eles eles precisam ser abrigados compreendidos ajudados agora claro como o filho da gente pecaram junta até os três vai guardar tem que fazer então eles vão ter que ter eu acho que nós podemos pedir e esses três que eu fiquei mais amigos eles se prontificaram nós podemos ajudar primeiro tirar os que estão roubando que estão vindo de fora e estão roubando que roubam o celular que deram só por tudo e vem vender perto das bancas isso daqui nós vamos enxotar e vamos pedir para o pessoal caprichar varrer recolher os lixos eu digo tá eu vou falar com o prefeito vou ver se eu consigo uma reunião de vocês três com ela com o secretário vocês da qual for nós temos secretário de segurança tem? tem então talvez isso possa ser até com o próprio secretário de segurança é então vamos começar por ali e tentar então fazer um esquema com os próprios sem eles não dá para fazer nada sem eles vai ser só oratório não, não, não é sempre bom eles as reuniões intersetoriais isso é isso eles participam então obrigado foi uma honra estar aqui nós é que agradecemos um monte eu disse o Lelo a dizer que a Andréia Reina a honra estar aqui e eu estou muito feliz pelo interesse ô Lelo eu quero te dizer que ao mesmo tempo que eu escrevi assim que bom que ele não cansa na tua reportagem eu também quero dizer que calma né a gente te quer aqui por muito tempo então olha não vai ser rolepando que bancada diz o Boner de Brown da Silva na audiência forte abraço filhado do Triplex Canísio abraço Vera Lang Lelo adorei teu material junto com pessoas da noite você é corajoso te admiro demais bancada da pesada vários outros recados aqui a gente não vai conseguir ler agora felicidades Fernando Rodenbuche nossos amigos de aniversário hoje e a gente volta amanhã às 21h com vocês até lá